Pois é, pessoal, o senhor Kim Kataguiri resolveu entrar na disputa da Câmara dos Deputados novamente, e com isso ele fez aqui um projeto de lei do marco legal da indústria de jogos, como se fosse ajudar em alguma coisa esse tipo de besteira. Um monte de papel rabiscado à toa, desperdício de tinta. Essa notícia foi sugerida por Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, pessoal, olha só Kim Kataguiri, que decadência esse pessoal do MBL. Eu sinceramente achava que eles eram liberais mesmo, que eles tinham um futuro. O Kim Kataguiri chegou a ser ANCAP, segundo ele, ele disse que já foi ANCAP, mas aí por algum motivo levou uma pancada na cabeça ou alguma coisa e involuiu intelectualmente. E agora está aqui, fazendo projeto para marco legal da indústria dos jogos, como se isso resolvesse alguma coisa, isso ajudasse alguma coisa. Não, isso é mais burocracia, mais regra, é mais um monte de papagaiada que não vai ajudar em nada a indústria. Sabe o que a indústria precisa, a indústria de jogos precisa para se desenvolver? Que o governo pare de fazer coisa, deixa quieto, não faz nada, deixa parado que está muito melhor. Mas só para a gente não dizer que não avaliamos o projeto dele, que aliás está para ser aprovado, ele já foi aprovado a urgência para tramitação, que significa que já vai para o plenário direto e se for aprovado no plenário, já fica pronto. E eu não duvido que seja aprovado não, tá? Porque o que acontece, vocês vão ver que é um projeto que não quer dizer nada, maior desperdício de tinta, de papel e tinta, aliás aqui desperdício de pixel na minha tela, ficar gastando pixel com esse negócio, vocês sabem que pixel de monitor ele gasta um pouquinho, né? Então aí, está vendo? Estou desperdiçando pixel com essa besteira que não vai servir para nada. Mas vamos ler o projeto, quem sabe tem alguma coisa boa. Enfim, está aqui o projeto de lei 2796 de 2021, e que a fabricação, importação e comercialização de desenvolvimento dos jogos eletrônicos são reguladas pela presente lei. Considera-se jogo eletrônico, software executável, sei lá o que, pipipi, popopó, o console para uso privado ou comercial, fliperama dedicado a executar... Caramba! E o acessório necessário para a operação do console. Não se considera jogo eletrônico, máquinas de caça-níquel ou outros jogos de azar semelhantes. Cara, está vendo? Já começou a criar um monte de coisas aqui que não se aplica, isso não se aplica. E daí? Onde é que para um caça-níquel e começa um jogo sem caça-níquel? Porque está cheio de jogo por aí que você ganha moedinha no jogo e pode até vender as moedinhas e ganhar dinheiro de verdade. Então, qual que é o limite disso daí, né? Já começa criando confusão. É o que eu falo. Esse pessoal, cara, ao invés de deixar quieto, deixa quieto. É melhor mexer nesse tipo de coisa, não ajuda em nada. Isso é coisa de socialista, soça, que gosta de ficar fazendo lei para um monte de coisa, né? Aqui, é livre a fabricação e importação. Para que precisa dizer isso? Se você não estiver na lei, já é livre para todo mundo fazer essas coisas. A lei só serve para restringir, não serve para liberar nada. Então, no final das contas, é livre a fabricação, a porra. Mas aí que está, né? Esse que é o problema desse tipo de coisa. Não, é livre a fabricação, importação, comercialização, desenvolvimento de jogos eletrônicos. Aí vem o parágrafo único. O Estado poderá impor somente classificação... É, tá bom. É etária indicativa. Mas o Estado já está impondo coisa. Já está colocando classificação etária indicativa. Pronto. Para que isso? Que besteira é isso? Já está na lei brasileira que é proibido censura. Não precisa reforçar isso mais, né? Mas, enfim. Os jogos eletrônicos podem ser usados em ambiente escolar. Quem disse que não podia? Por que não poderia isso, cara? Não tem lógica. Ele está botando um monte de coisa que já é a realidade. Já pode. Se não tiver uma lei proibindo, qual o problema? Seja em momento de recreação ou com a devida autorização do professor, de acordo com fins didáticos, em sala de aula. Ou seja, pode deixar a molecada jogar joguinho durante a escola. Olha que coisa, né? É o tipo da coisa que... E aí? E o Kiko? Aí o Estado vai influenciar nisso daí, vai mexer nisso daí. Aí você fala assim, não, mas é porque eu como aluno acho um absurdo, porque minha escola proíbe a gente de jogar joguinho na hora do recreio e coisa e tal. Mas olha só, é o Estado que está agora interferindo na sua escola, está limitando isso daí. Eu não sei qual seria a justificativa da escola para fazer isso. Mas o fato é, a escola está lá porque ela tem um padrão pedagógico específico. Ela está ali com uma proposta de ser uma escola para gerar... O objetivo da escola é ensinar, não é fazer as pessoas ficarem o dia inteiro socializando na escola, jogando videogame na escola, né? Então eu já estou vendo o problema aqui. Os jogos eletrônicos podem ser usados para fins terapêuticos... Tá, e por quê? Por que você botar isso na lei? Já podia, se não tem uma lei proibindo eles de serem usados em fins terapêuticos, eles já podem ser usados. Caramba, que desperdício de pixel que é isso daqui, cara. Realmente... Enfim, aqui fala assim, olha só. Os jogos eletrônicos terão o mesmo tratamento dado a computadores e outros produtos de informática no que tange a sua importação, comercialização e trâmite aduaneiro. Olha, tudo bem que hoje realmente é fácil você importar essas coisas, mas nem sempre foi assim. No passado, no Brasil, já teve lei limitando a importação de coisas de informática. Dizer que jogo é a mesma coisa que outra coisa não está ajudando em nada no final das contas. Se tivesse um negócio assim, dizendo que jogos não podem ter imposto de importação, não podem ser limitados e não sei o que lá, eu acharia legal. Esse tipo de coisa parece uma restrição bacana. Mas não é isso. Está dizendo que é igual à área de informática. Vai acabar sendo tudo junto. Eu sei que hoje é favorável. A área de informática, isso aqui, no final das contas, diminui o imposto no final das contas. Mas é algo bem arriscado isso de equiparar essas coisas assim. Bom, aí vem, né? O Estado apoiará a formação de recursos humanos para a indústria de jogos eletrônicos na forma do artigo pipipi, popopó, através de incentivo à criação de cursos técnicos por meio... Mas isso aqui também, de novo, está falando alguma coisa? Vai fazer alguma coisa? Está dizendo que vai fazer de uma forma, de alguma coisa? Ou seja, isso aqui é desperdício de pixel. Desperdício de papel e caneta. Para que escrever isso aqui? Sabe por que o pessoal faz isso aqui? É porque o cara quer se candidatar a deputado federal, quer poder dizer que, olha só, eu aprovei uma lei, eu aprovei um negócio lá no Congresso e coisa e tal, olha que bacana. Eu vou ajudar os alunos que querem jogar joguinho na hora do recreio e coisa e tal. E, no final das contas, faz uma papagaiada dessa. É por isso que tem tanta lei. É o que eu falo. Esse é o problema geral do Estado Democrático de Direito atual. Como o legislador precisa criar leis para se dizer útil à sociedade e, assim, conseguir votos para se reeleger, ele vai criando leis. E alguém ganha alguma coisa quando anula leis? Muito pouca coisa. Geralmente não tem essa divulgação quando simplesmente cancela leis ou tira leis de circulação, o que é muito mais importante. Mas, no final das contas, o que acaba acontecendo? Com o tempo, o número de leis que o Estado vai criando vai explodindo. Vira uma quantidade, uma bola de neve de leis sendo criadas o tempo todo, porque a cada legislatura entra um monte de deputados. Esses deputados querem fazer leis novas para poder dizer que serviram para alguma coisa. E, mesmo que não precise de leis, vão criando leis absurdas, vão criando desperdício de pixel, como é o caso dessa lei aqui. E, no final das contas, a gente fica num inferno burocrático, que é o que a gente está hoje. Hoje, se chegar um fiscal na sua loja e quiser te multar, ele te multa, meu amigo. Sabe por quê? Porque tem tanta lei, mas tanta lei, um monte de coisa, que ele vai achar algum índice lá, alguma coisa, que ele consegue te multar, que ele consegue te sacanear. A verdade é essa. Você fica com esse inferno burocrático de milhares e milhares de leis, que é humanamente impossível, todas as pessoas... Cara, mesmo advogado. Você acha que advogado sabe todas as leis? Não tem como. O advogado, na área dele, ele não tem como saber todas as leis, porque é lei demais que existe hoje. Hoje, conhecem, lógico, as principais, conhecem os principais padrões e coisa e tal, e o que sair daquilo, o advogado vai estudar. Agora, é tanta lei que é gerada por esse sistema que é impossível, é humanamente impossível saber como é que faz esse tipo de coisa. Esse tipo de modelo de Estado Democrático de Direito tem essa falha que é fundamental, essa falha é problemática. No resto do mundo, ela é uma falha menor. Por quê? Porque no resto do mundo não se vê tanto quanto no Brasil essa importância de deputado ser produtivo. Aqui no Brasil criou-se essa fábula de que um deputado, para ser um bom deputado, é um deputado produtivo, que produziu muitas leis. Quando não, o deputado produtivo é aquele que diminui leis, que tira lei. Criar lei não serve para nada, só piora a situação, mas por algum motivo aqui no Brasil a pessoa encara, ah não, tem que ter, tem que criar mais leis, é importante criar lei. E aí a gente fica nesse inferno completo que não serve para nada. Sr. Kim Kataguiri, o senhor é uma decepção. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.